Muito bem, meninos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Alton, da disciplina de Fisco Química para a farmácia. E agora nós vamos ver sobre equilíbrio de fases. Então, essa aqui seria uma aula que seria dada na sexta-feira. Hoje é sábado, dia 3 de abril. Então, nós estamos aqui gravando essa aula por conta do feriado da sexta-feira santa. Portanto, hoje nós vamos tratar do equilíbrio de fases, que serão duas aulas em uma só. Então, vamos começar. O equilíbrio de fases, como o nome sugere, é o estudo entre duas fases distintas entre si. Então, quer dizer que as fases podem ser tanto fases daquelas que nós já conhecemos como sólido ou líquido ou gasoso, ou então pode-se tratar de compostos químicos que estão em equilíbrio químico. Pode ser uma coisa redundante, mas é isso mesmo. Então, você pode ter duas substâncias que estão em equilíbrio entre si, como é o caso de um sólido, de uma solução saturada, e em relação ao seu composto que está dissolvido em solução. Então, esse também é um tipo de equilíbrio. Então, dentro da química, utilizamos muitos argumentos termodinâmicos para determinar o equilíbrio químico de qualquer processo. Então, para que o equilíbrio ocorra, nós precisamos ter três coisas. Primeiro, equilíbrio térmico, ou seja, temperatura constante, equilíbrio mecânico, ou seja, pressão constante, e, finalmente, potencial químico constante, ou seja, o número de mols de cada região constante. Então, o que significa dizer cada uma dessas coisas? Quando nós tratamos do equilíbrio térmico, ou seja, quando a temperatura das substâncias são constantes, nós vamos fazer a seguinte consideração. Vamos supor que um sistema isolado, ou seja, um sistema que não permite nem troca de massa, nem troca térmica, possuam dois objetos, TA e TB. Então, TA e TB estão em contato térmico entre si, então as temperaturas compostas são iguais. Então, vai surgir dentro desse sistema um terceiro composto chamado de TC. Então, esse TC, ao se aproximar de TA e TB, também entra em equilíbrio térmico. Portanto, nessa situação, nós temos aqui uma igualdade de temperaturas, porque nós temos aqui o princípio chamado princípio zero da termodinâmica. Quer dizer, quando os dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, a inserção de um terceiro também entra em equilíbrio térmico com os outros dois compostos. Então, mais uma vez, olhando para a animação, nós temos dois compostos, TA e TB, com temperaturas iguais, ou seja, em equilíbrio. Quando nós inserimos um terceiro corpo de temperatura TC, ele também entrará em equilíbrio e teremos, afinal, a temperatura constante nesses três pontos. Portanto, quando nós falarmos de equilíbrio térmico, significa dizer esse princípio aí, certo? Então, esse é chamado de princípio, o lei zero da termodinâmica. Então, o que significa dizer o equilíbrio mecânico? Consideramos que a reação química estará em equilíbrio mecânico quando a pressão das substâncias é mantida constante. Ou seja, vamos imaginar que na reação genérica de A indo para B, a pressão entre os reagentes e produtos deve ser igual. Portanto, PA é igual a PB. Então, quando isso acontecer, o sistema está em equilíbrio mecânico. E, finalmente, quando nós temos equilíbrio de potencial químico, isso está relacionado à energia de Gibbs. Nós já vimos que a energia de Gibbs está relacionada à espontaneidade do processo. E aí nós vamos ter uma nova grandeza chamada, melhor dizendo, potencial químico, que nada mais é do que a razão entre a energia de Gibbs dividido pelo número de mols. E quando temos G por N, nós temos essa letrinha aqui chamada de μ, que é justamente o potencial químico. Ou seja, as reações químicas possuem um potencial químico relacionado. Para que o equilíbrio químico seja atingido, além das condições de temperatura e pressão constantes, o potencial químico entre produtos e reagentes deve ser igual. Quer dizer, na reação química genérica A indo a AB, o equilíbrio químico será atingido quando a temperatura, pressão e potencial químico forem constantes. Ou seja, além das temperaturas A e B forem constantes, além da pressão entre A e B forem constantes, os potenciais químicos entre A e B também devem ser constantes. Portanto, quando atingimos esses três pontos, essas três condições de equilíbrio químico, nós estamos, de fato, nessa condição. E quando nós tratamos de equilíbrio de fases propriamente dito? Quando nós temos uma substância pura, quer dizer, vamos supor, água. A água contém somente oxigênio e hidrogênio. Mas a gente pode analisar como que, dentro de um contexto térmico, ou seja, de variação de temperatura e também de pressão, nós vamos ver como que a variação de temperatura e pressão desloca esse equilíbrio. Quer dizer, a água naturalmente é líquida, quando em determinadas condições térmicas de pressão, nós podemos ter água sólida ou, então, água vapor. E quando isso acontece? Quando nós variamos pressão e temperatura. Então, quando temos uma condição em que, pelo menos, duas fases estão em equilíbrio químico, nós temos, de fato, o equilíbrio de fases. Então, nós temos equilíbrio sólido-gasoso, representado pelas setas 6 e 5. Equilíbrio sólido-líquido, quando nós temos essas setas em 1 e 2. E equilíbrio líquido-gasoso, quando nós temos as setas aqui em 4 e em 3. Quer dizer, o sólido se transforma em gasoso e o gasoso se transforma em sólido, respectivamente. O sólido em líquido e líquido e sólido. E também o líquido-gasoso se transforma em gasoso para líquido. Ou seja, nós temos aí um trânsito de fases dentro desse equilíbrio. Portanto, como nós vimos, o equilíbrio químico é atingido quando nós temos pressão-temperatura e potencial químico constantes. Nós podemos deslocar esse equilíbrio variando temperatura e pressão. E o diagrama de fases é justamente esse gráfico onde nós temos pressão versus temperatura e que mostra quais são as regiões que são da substância pura, que é sólida, líquida ou gasosa. Então, nós vamos, no próximo vídeo, observar algumas coisas importantes do equilíbrio de fases dentro da farmácia. Então, até o próximo vídeo.